Oi gente, hoje é sexta-feira e as datas vão ficar meio estranhas aqui, mas eu gravei ontem pro vlog achando que eu já tinha gravado outras coisas pro vlog e não, não tinha gravado mais nada, que linda! Então, isso, esse é bem-vindos a mais um vlog de leitura, ainda tô lendo Love. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, tô aproveitando aqui a luz e a produção porque eu acabei de gravar vídeo de melhores e piores leituras do ano de 2021, já vai ter saído no canal quando esse vlog sair, já gravei também uma atualização do Diário de Escrita e vim contar pra vocês como está a leitura de Love, tá muito legal, já passei bem da metade, tô na página 450, então tô feliz com o progresso, agora eu vou ler mais um pouquinho e assim, eu acho que esse livro, eu falei né, que ele tava meio que voltando muito pro passado e tal tinha coisas do presente da história que eu tava muito mais interessada em saber e o que eu percebi, e isso tudo, né, tá tudo bem assim, o que eu percebi é que esse livro tem dois tipos de medos ele não tá tanto, tanto de terror quanto eu achei que ele seria, vamos começar por aí apesar de ter umas coisas bem bizarras e bem tensas, mas ele tem dois tipos de medos ele tem o medo real, né, a ameaça real que a personagem tá sofrendo e ele também tem os medos imaginários, né, e tanto que envolvem coisas do passado quanto coisas do presente e coisas a ver com o marido, né, da personagem falecido há dois anos mas que ainda se mantém muito presente na vida dela e eu não tô falando de fantasma, tá, isso não é spoiler nem nada quem leu sabe, né, ou quem vai ler vai entender quando eu estiver lendo mas é isso, assim, a história tá muito boa, tô gostando muito, quero terminar logo não acho que vou terminar até a... quer dizer, vou terminar até o final de semana porque eu quero terminar até janeiro, né, então até o final de semana eu termino esse livro mas ele tá bem legal, tô gostando, que bom, né, que eu tô gostando porque meu Deus, lá é um livro ruim de King, né se vocês viram o vídeo Melhores e Piores, vocês vão saber do que eu tô falando mas é isso, até depois hoje é sábado, vou ler um pouquinho agora de Love, recém depois do almoço falta umas 60 páginas pra eu terminar o livro só tá muito bom, assim, o principal, o confronto, o final já terminou mas eu quero saber o que vai acontecer nessas páginas finais aqui, tô bem curiosa e mandei arrumar meu outro óculos, então já no próximo vlog ele volta esse aqui tem uma lente de sol também, então eu tô achando que vou trocar e vou dar uma variada vou ficar só com aquele de grau informação completamente aleatória, que não interessa pra ninguém e daí eu tava procurando ontem o Soberredoma pra comprar porque quem me respondeu no vlog concordou que a próxima leitura conjunta seja Soberredoma mas não vai ser por agora, não vai ser em fevereiro, então eu fiquei tranquila eu estava em seu solo pro março, mas eu já tava procurando pra comprar e não achei na Amazon só tem os livros usados, né, e de... é... como é que fala? fornecedores assim que a gente não muito bem conhece, então eu prefiro comprar direto da Amazon mesmo ou... em livraria física eu fui em uma que tem no shopping aqui e não tinha então... não sei vou tentar comprar assim que eu comprar eu aviso vocês e daí eu botei no meu carrinho pela quinquagésima vez o novembro de 63, mas eu não finalizei a compra ainda bora terminar esse livro madrugada, de sábado pra domingo é... e um tempinho atrás eu terminei de ler Love gostei bastante o final foi mais triste do que eu esperava e... não sei não tô sabendo ainda escrever, assim, essa leitura mas eu gostei muito, muito mais do que eu esperava é... de acordo com aquele primeiro encontro que eu tive com esse livro daí que eu abandonei, entre aspas eu acho que eu só não tava muito afim de ler esse tipo de história se eu... ou o início realmente não me prendeu então... fico feliz eu li esse livro em o quê? Uma semana? talvez... eu não lembro que dia que eu comecei exatamente é... bom, mas terminei vou escrever a resenha amanhã eu vou começar só o... ai, esqueci o nome eu vou só ler o comecinho de Evidências de uma Traição da Taylor Jenkins Reid e... vamos ver o que eu acho conto pra vocês mais depois domingo eu tô lendo Evidências de uma Traição tô em... 5... ai, não dá pra ver tô em 58% do livro vou terminar já já falta uns 20, 20 e poucos minutos de leitura porque é muito rápido, né? uma novela gente do céu eu tô sorrindo cada vez mais lendo esse livro ai, nossa... amiga, Ju, se você tá vendo esse vídeo nossa, muito obrigada pela dica ai, que delícia isso só me faz ter certeza que eu quero ler os outros livros da autora tá? então me digam aí qual dos dois eu leio primeiro Malibu Renasce ou Desi Jones in the Six? me digam aí se vocês já leram vamos lá meia horinha depois terminei Evidências de uma Traição e... eu tava muito feliz tava muito gostosinho ler o livro daí de repente ele começou a mudar daí eu fiquei triste daí eu fiquei surpresa e daí o livro acabou nossa, eu amei eu amei, amei, amei essa leitura gente essa pode ser minha nova autora favorita juro tenho que ler mais dela pra descobrir mas... cara é sensacional e ó, deixa eu dizer pra vocês Evidências de uma Traição tá no Kindle e não tá caro não tá no Kindle Unlimited mas acho que eu paguei uns 5 ou 6 reais no livro então se vocês quiserem dar uma chance tá baratinho e... ai, tô muito feliz que eu li esse livro tô bem chocada na verdade eu tava esperando uma coisa bem diferente gostei eu não consigo comentar muito porque o livro é muito curto, né? mas... é... nem contei, né? o livro essa novela aqui é todo em cartas que essa mulher chamada Carrie descobre que o marido dela tá traindo ela e daí ela manda uma carta isso é nos anos 70 tá? ela manda uma carta pro marido da mulher com quem o marido dela tá tendo um caso deu pra entender? tá ela manda mensagens pro Daniel a Carrie manda mensagens pro Daniel Carrie é casada com o Ken que está tendo um caso com a mulher do Daniel que eu esqueci o nome agora gente não dá pra imaginar o que vai acontecer é muito gostosinho de ler esse livro eu amei nossa, eu amei muito três livros lidos esse ano hoje é segunda-feira? acho que é e eu vou finalizar esse vlog amanhã mas eu preciso esperar amanhã porque eu tenho que mostrar um negócio pra vocês enfim de qualquer forma ontem eu comecei a ler Bem Atrás de Você da Elisa Garner e já tô gostando bastante eu li só 5% mas eu já tô gostando bastante é um daqueles livros que a leitura é super rápida eu diz aqui o Kindle que eu vou demorar quase 8 horas pra ler vamos ver mas realmente a premissa me chamou a atenção e por enquanto eu não consigo contar muito pra vocês sobre isso sei que começou com uma história de um irmão e uma irmã o menino era mais velho aconteceu aí uma tragédia na família deles daí ficaram só os dois e daí pula pra anos depois e até onde eu entendo ai não sei não vou contar porque eu tô meio perdida ainda vocês sabem que demora um pouquinho pra entrar na coisa mas eu agora vou tirar uma meia horinha pra ler um pouco e depois eu volto pra fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer e é isso gente eu falei já né eu consegui terminar então o evidências de uma traição que eu amei muito love do king foi uma conquista de verdade eu acho porque tava há muito tempo anos eu estou falando em anos na minha estante e eu nunca tinha pegado pra ler então sinto que é uma conquista de verdade e é isso fora esses que eu tenho no kindle eu não tenho mais nada não lido a não ser aquele livro dos contos de terror de avião que tá ali né eu li acho que uns 4, 5 contos boa como não tem nenhum tipo de viagem em vista eu acho que é um bom momento pra pegar ele e meu óculos está de volta pronto agora sim o outro óculos que eu tinha de de grau aquele grandão com a armação fininha eu comprei ele como sendo de sol e daí eu tinha botado a lente daí agora ele voltou a ser de sol e eu achei que voltou e tá com a lente normal enfim não interessa sobre os óculos vim dizer que continuo lendo loucamente bem atrás de você tá muito legal é descobri mesmo que eu tava na dúvida quando eu fui falar da outra vez sobre esse livro eu agora tô em 19% capítulo 9 não vou ler agora nada dele eu preciso sentar e escrever mais um capítulo do livro pra enviar mas que eu queria contar história do livro vamos lá o livro começa com essa cena essas lembranças de um menino que com 9 anos de idade teve aí uma uma tragédia na família ele tinha uma irmã menor acho que ela tinha 5 anos e os dois foram separados enfim daí eles cresceram em famílias adotivas acho que é isso famílias adotivas e ok um tempo se passou anos se passaram eles não tiveram contato e esse garoto tá sendo acusado de assassinato agora e é mais ou menos isso que eu sei mas tá muito legal os capítulos são curtos a escrita da autora é muito assim certeira não tem muita descrição muita sabe muita enrolação não tem é muito direto ao ponto tá muito legal os personagens são muito legais eu já tô gostando da detetive que tá investigando o caso e vamos ver eu acho que vai ser um muito bom e eu já tô duvidando que é o menino que tá sendo acusado de assassinato que é ele mesmo mas não sei não sei de nada e é isso daí eu queria gravar um negócio pra vocês hoje de manhã porque eu falei que eu comprei uma coisa que eu queria mostrar porém ainda não chegou então existem duas possibilidades se até o ali metade fim da tarde eu não receber a mensagem que chegou porque eu tenho que ir buscar eu vou finalizar o vlog assim mesmo e se não se ainda chegar hoje eu vou gravar esse unboxing tô fazendo um super mistério gente nem é nada barra qual mas daí eu vou gravar e finalizo esse vlog mas aí talvez eu finalize mais tarde finalmente recebi o Whats que chegou minha compra tô indo lá na loja buscar e daí eu mostro pra vocês o carro está parado tá não tô dirigindo com o celular na mão mas é isso e o celular vai abrir chegou fui buscar vou abrir agora passei um alquinho não tô me esfregando na caixa sem alco eu tô muito mais empolgada do que eu achei que eu ficaria gente eu tô um pouco assustada agora temos leitura conjunta quer dizer temos o livro da leitura conjunta no caso gente eu tô eu tô um pouco em choque eu sabia que esse livro era grande mas cara eu tô um pouco em choque o tamanho desse livro gente ai ele é lindo eu amo essa cor gente ele é lindo ele é enorme sério galera quantas páginas tem vamos ver sem ver spoilers 954 é isso acho que é isso talvez ah não achei 951 páginas isso aí galera tá bom pra vocês nossa próxima leitura conjunto com quase mil páginas eu realmente só tava esperando chegar pra mostrar pra vocês mostrando esse vídeo ainda já tô finalizando o vídeo já tô finalizando o vídeo não se preocupem quem ainda não tem o livro e quer participar da leitura conjunta vai acontecer só em março então fiquem tranquilos vocês tem um mês aí pra pegar o livro não vou nem fazer divisão nem nada mas eu queria muito ter ele eu achei ele por um preço bom na Submarino isso não é público tá porque ainda assim é um preço caro eu acho mas pra King e pra um negócio deste tamanho até acho que tá bom eu queria muito ter comprado outros mas os outros que eu queria daí estavam mais caros daí não é isso gente tô finalizando o vídeo muito feliz que temos o livro da próxima leitura conjunta realmente vai ser só pra março então não se preocupem é isso aí gente espero muito que vocês tenham gostado por enquanto os vlogs estão sendo semanais porque eu tô conseguindo gravar coisa eu tô lendo né tô criando conteúdo ao contrário da maioria do ano passado que ficou a cada duas semanas por enquanto estamos aí com o vlog semanais eu não vou dizer que isso vai se manter tá não sei outro aviso o próximo diário de escrita o episódio 4 vai sair agora quinta-feira eu já finalizei ele vou editar é isso gente espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo me deixem aí nos comentários o que vocês estão achando me deixem aí me contem quem é que vai ler Sobre Redoma junto comigo me digam mais vídeos que vocês querem ver o vídeo que eu fiz de piores e melhores leituras do ano de 2021 foi pedido de vocês e eu fiz super rapidinho até me empolguei bastante então adorei a sugestão e quero mais sugestões assim eu crio mais conteúdo pra vocês tá bom até o próximo vídeo então e beijão